Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E tá chegando aí o Top 5 do Bahia, muitos assuntos a serem colocados pra você nesse vídeo. As cinco informações mais destacadas do momento do Bahia, você confere agora, aqui no canal RK Bahia. Mas antes, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Antes de mais nada, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, joinha sempre, joinha sempre. Deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre os assuntos que eu vou colocar aqui. E, claro, compartilhe o vídeo, não esqueça, te inscreve no canal. Primeiro assunto vem do GE.com, Ministério Público da Bahia, mantém recomendação de torcida única para a Bavi neste domingo. Torcida única para este domingo é o que recomenda o Ministério Público da Bahia. Mandante do jogo, Bahia será o único com apoio de torcedores. Presidente do Vitória se manifesta. Depois de quase um ano, Bahia e Vitória vão protagonizar o maior clássico do estado. A partida deste domingo, válida pela quinta rodada do Campeonato Baiano, terá um elemento a mais. Apenas a torcida do Tricolor estará presente na Fonte Nova para o confronto, programado para as 16 horas de Brasília. O GE apurou que o Ministério Público da Bahia manteve a recomendação de torcida única para o Clássico. O presidente do Vitória, Fábio Mota, durante entrevista coletiva hoje, segunda-feira, se mostrou a favor da presença das duas torcidas no Clássico. O Vitória é completamente a favor de ter torcida mista, sempre foi minha posição. Mas não depende da gente. Se ouvirem o Vitória, a opinião é que tenha duas torcidas, porque acho que isso enfraquece o futebol baiano. É ruim para o futebol baiano e estamos prontos para dialogar e fazer tudo o que for possível para que a gente tenha as duas torcidas no Clássico, tanto no Barradão quanto na Fonte. O que o Vitória pode fazer é requerer pedir, e é o que a gente está fazendo, explicou o presidente Rubro Negro. O Bahia foi procurado pelo GE, mas não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Segunda informação, já tem vídeo aqui no canal. Bahia acerta a compra de lateral direito de 17 anos. O clube vai pagar R$ 700 mil ao União Suzano de São Paulo. O Bahia acertou a compra do lateral direito João Vitor, de 17 anos, que atuou pelo União Suzano São Paulo na edição da Copinha deste ano. Titular da equipe paulista nas três partidas da primeira fase da Copinha, o lateral já confirma sua chegada ao esquadrão no Instagram. Para tê-lo em seu elenco sub-20, o Bahia aceitou pagar R$ 700 mil ao União Suzano. A informação é do portal Bahia Notícias. Terceira notícia, Paiva defende Marcos Felipe após falha pelo Bahia e garante Vamos continuar a jogar assim. O goleiro erra em saída de bola no gol do triunfo do Sampaio Corrêa na noite deste domingo pela Copa do Nordeste. Em noite de gols perdidos e lambança do goleiro, o Bahia perdeu para o Sampaio Corrêa por 1x0 na noite deste domingo. E teve encerrada a invencibilidade na temporada. No Castelão e São Luís, o tricolor criou mais que o adversário, teve pênalti perdido com o Lucas Mugni e ainda viu Marcos Felipe cometer lambança na saída de bola que gerou o gol do adversário. A verdade é que foi uma noite em que pouco deu certo para o Bahia. Teve a lambança do goleiro, teve o pênalti perdido pelo Mugni, mas acima de tudo, muitas finalizações erradas do Bahia. O Bahia perdeu muitos gols. O Bahia poderia ter goleado o Sampaio Corrêa, mas a ineficiência dos finalizadores, digamos assim, fez com que o Bahia perdesse a partida. Na entrevista coletiva, após a partida, o técnico Renato Paiva analisou o lance que definiu o resultado do jogo. O treinador reconhece o erro de Marcos Felipe, desarmado ao tentar sair jogando, mas afirma que a falha não vai fazer a equipe mudar a forma de jogar. Qual falha? Não vi falhas na defesa. Vi uma situação de um erro individual que o Marcos foi vítima, mas repito, vamos continuar a jogar assim. Pode acontecer com o Marcos hoje, amanhã com o Canu, com o Cláudio, com o David, quem seja. Nossa forma de jogar é essa. Era fácil o chutão para cima? É que isso que os torcedores querem não é, e não é minha forma. Vai errar mais vezes, mas não o todo pela parte. E vou fazer o somatório das três exibições anteriores, não é um erro que vai fazer perder a confiança. Não vi erros defensivos, vi esse lance, afirma o técnico. Mas eu já meio que discordo em parte do treinador. Eu acho que em determinadas situações é melhor um chutão para a lateral, para onde quer que seja, do que tentar driblar o adversário. O adversário estava muito em cima, a não ser, obviamente, que não haja risco. Mas quando tem risco, tem que botar a bola para a linha de fundo, para a lateral, para o meio de campo, seja lá onde for. Essa é a minha opinião. E o quarto assunto do Top 5 de hoje também remete ao jogo de ontem. A estreia tricolor na Copa do Nordeste não foi nada boa, mesmo tendo criado mais chances que o Sampaio Corrêa, tendo dominado a partida. Foi o time maranhense que saiu com os três pontos do Castelão no último domingo. A derrota evidenciou os erros do Bahia, principalmente o nervosismo de ter saído atrás do placar pela primeira vez na temporada. O gol de Vinícius Alves, após grave falha do sistema defensivo, em especial do goleiro Marcos Felipe, garantiu o triunfo do Sampaio. O psicológico do time também ficou em evidência, visto que a equipe que dominava o adversário sentiu o golpe após o pênalti perdido por Lucas Mugni aos 20 minutos do primeiro tempo. Biel e Kaique, recém-chegados, foram os que mais desperdiçaram chances no ataque, enquanto Marcos Felipe e Raul Gustavo acabaram comprometendo na defesa e sendo responsáveis diretos no gol sofrido. Foi uma dupla falha, portanto. O Raul Gustavo não poderia ter recuado, recuado, sentindo que o Vinícius estava perto do lance. E pior fez Marcos Felipe, que tentou driblar o adversário, sendo que poderia ter dado um chutão, como eu falei agora há pouco. E o quinto assunto do Top 5 de hoje, ex-jogador do Bahia se torna o primeiro baiano a jogar uma Premier League. O volante Danilo, ex-Palmeiras, que teve uma passagem pelas categorias de base do Bahia, marcou seu nome na história no último sábado, ao se tornar o primeiro baiano a jogar uma Premier League, o campeonato inglês de futebol, torneio nacional mais disputado do mundo. O meio-campista saiu do banco de reservas no final do primeiro tempo e ajudou o Nottingham Forest a conseguir um empate contra o Borne Molti. Está aí, então, um fato histórico registrado aqui no Top 5 do Kodama. Uma cena curiosa da partida aconteceu no momento em que Danilo foi chamado para entrar no jogo. Ainda se adaptando ao idioma local, o baiano precisou que outro brasileiro companheiro de time, o meia Gustavo Scarpa, fizesse a tradução das instruções do treinador Stephen Cooper. Além de Danilo e Scarpa, que começaram a partida contra o Borne Molti no último sábado no banco, o Nottingham Forest conta com mais um brasileiro no elenco, o lateral-esquerdo Renan Lodi, que foi titular no jogo e atuou os 90 minutos. Está aí o Top 5 de hoje do Bahia aqui no canal RK Bahia para você ficar bem informado das coisas que acontecem no Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem sempre tudo sobre o Bahia, os assuntos mais quentes do Bahia aqui no canal RK Bahia. Então se inscreve no canal, dá joinha, joinha sempre. Deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau.